Música Começando aqui, já em grande estilo Estacionando com estilo Soquei minha lancha aqui pra cima da porra da casa do Rico Agora vamos entrar É aquela parte da casa do Drake Tem até a porta aqui, ó Caralho Do Clipe Cadê a caixa da Nike? Mano, não dá pra entrar por aqui Os cara real só deixaram uma área que tem uma piscina do cara Pra mostrar aqui a casa Pra mostrar aqui a casa O cara tem duas piscinas, mano Será que não é inspiração do Do cara do Scarface lá? Porque eu tô ligado que tem Umas mansões aí que é inspiração em Scarface Ah, com certeza, mano Assim, como eu já vi o filme Eu posso até dizer mais ou menos Algumas coisas que tem na casa do Scarface Só que eu não entrei ainda direito nessa casa aqui desse cara pra ver Depois eu sei que abre Se eu não me engano, depois a gente compra a casa desse cara aqui, mano Ó, pelo menos essas missões aqui não tem música Tem só esse cara puto sempre Mano, esse cara é todo desmissão A maior que ele quebra as coisas Olha isso Jailson Mendes Mano, Jailson Mendes ficou putão com o... Viciar, mano Ah, mano Ah, mano O cara é foda O cara deu bala no nego O cara deu bala no leitor de VHS dele Porque não tava plugado, mano Pera, a gente já fez essa missão? Ó, ele coçando o saco com a arma Tá, pera Então a gente já viu essa porra, essa cutscene Bora pular, então A gente não falhou a última missão? É, então Eu acho que foi isso Acho que foi isso que aconteceu Não é aquela do telhado? Agora eu não lembro agora qual é, mas... Telhado? Não lembro, não Vou prestar atenção nas falas agora Ah, não Música! Ah, não Música! Caralho! Ah, não É que a gente não começou A gente não começou a missão A gente entrou na cutscene e viu ela Ia começar e a gente acabou a gravação daquele dia Foi isso que aconteceu Ah, é Eu anotei aqui a cutscene Bora, vence Tamo junto Você viu o que o cara falou? I eat your ass, you kiss me Yes! What the fuck, man? Finalmente a gente tá indo pra Vice City que eu conheço That's very good Pera, esse cara... Olha lá o vence de pé Ele não precisa, né? Ele tem estilo Ah, cara Eu ficaria de pé no barco Cara, esse jogo é um dos mais estilosos Ó, aquela minha missão de barco foi justamente pra treinar os meus skills de movimento Claro, claro Olha aí, olha aí Tem ninguém naquele barco ali do lado, mano? Olha lá Já era Estourado Pro próximo Tem ninguém nesse barco também? Tem sim, cara Tá ali, ó O cara sentado Tá sério? Por isso que o cara ia todo torto no GTA 3 Olha lá o cara ali É o barco da Google Olha lá Tem ninguém ali, ó Olha ali o cara É o barco fantasma, mano É fantasma, mano Quem está pegando fogo, porra? Nossa, tem como pilotar aquele iate? Tem, porra Isso aqui é GTA Vice City, cara Tá pensando... Mano, o que? Isso foi lento, ué Como que isso foi lento, mano? A gente destruiu dois... Mano Mano, tá escrito... Cara, e o pior? Salvá-lo? Tem que voltar tudo isso aqui agora, mano Nossa, eu não tô acreditando Dirija esse iate aí, então É, tenta dirigir esse iate aí agora Mano, é iate, porra Porra, velho Ah, ele não explora o mundo do GTA O GTA é um leque de opções, mano O GTA é um leque de opções, velho Pra vocês se divertirem Faz hit E você perde isso, mano Perde a possibilidade de iate Por isso, ó GTA Sanders Vida do CJ Vai malhar Vai pegar garota GTA Sanders vai ser um RP, mano GTA Sanders vai ser um RP Ó, me fizeram errar o caminho De tanto que enche o saco Eu vou mudar meu nome no RG Pra Carl Johnson, mano E agora eu vou ter que dar volta Muda, e tu mostra a identidade na tela Assim, ó Aqui, galera Aqui, ó Fica agora, gambit Caralho Cara, rampou a... Agora tem que voltar e fazer de novo Negócio Savalo Caralho Tá, porra Ah Cara, eu só me lembrei Cara, custava parar ali do lado Saindo Igual um ser humano comum Vocês não queriam mais tempo de gameplay Porra Dirigisse o iate então Não queria mais tempo de gameplay Toma que Ah, velho Eu quero rampou Você pegou o iate pelo menos, tá ligado? Eu não põe o negócio e pulou no ar É, mano Se fosse com o iate Eu ia perdoar pelo menos Cara, foi irado, mano Foi irado Se o Tom Iverset nadasse Eu tô irado Cara, se liga o que eu faço Caralho, mano Agora eu fiquei doce Igual caramelo É verdade, mano Camaro amarelo Cara, tá me dando bala, mano Porque eu atropelei ele na frente da cara Olha lá Supply in demand O que é supla? Supply in demand Caralho Supply in demand Cara Supply in demand Nossa, será que é isso que tá escrito do lado do barco? Não, tá escrito Savalo Ah, tá Não era pra estourar os barcos, mano Tá, a gente tem que começar a ler a porra dos textos Vocês tem que ler também, porra Mas era o seu amigo que tava atirando Eu vou ler só então Então vocês tem que comentar coisa Não era o seu amigo que tava atirando, caralho Eu tô pegando Eu tô pegando as músicas de copyright Esse jogo tá de tiração Como é que é pra tu não destruir o negócio E o seu amigo tá atirando ali? Pois é, eu também não entendi O objetivo é ganhar a corrida Pois é Não é bem pra corrida, na verdade É chegar no iate antes dos outros Só que atirar nos caras não tá Mas se tu explodir os outros, tu já chega antes dos outros Isso é um fato É verdade Nossa, corrida maluca Estrelando o dia que ficaria isso Caralho, mano Nossa, essa missão aí é troll Troll pra caralho Nossa, cara Cara O momento isso aqui é muito ruim Nossa, não e deve ser horrível esse filme Eu também nunca vi, graças a Deus Chegamos, chegamos, chegamos Tá safe Aí, ó Queria andar de salva de iate? Tá aí, porra Mano, você nem tá no outro barco Você ainda tá no seu Que isso, que bala foi essa, mano? Aí, agora você mata eles, mano É que agora tu pegou o boiá Tipo, agora tu pode matar Mano, não dá pra ver a cabeça do cara Que isso Acabou? Caralho Paga o babão Ah, nem fudendo Eu vou ter que pagar o babão pra polícia Mano, os caras estão a mil quilômetros de distância Mata os Jetsons Ah, que sacanagem, mano Ah, né, da polícia esse negócio não, mano Sim, mas tá acima da gente aqui Será que tem que dirigir o helicóptero? Foi, 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 foi Tem É o Vice City Nossa, agora sim Nossa, eu tô emocionado Olha que missão da hora Resident Evil Style Cara, pior que todo jogo da Rockstar tem um negócio Você só fica atirando, velho É, como é que é o nome disso mesmo? Até o bully Eu acertei É um rail, não é? É um rail shooting, um bagulho assim É, um rail shooter Tá lá Unreal Engine? Isso Unreal Shooter De tão surreal que é É cada bala surrealista Parece uma pintura Eu acho todos com isso Essas missões que é tu num carro tendo que atirar E deixa tu com município Mas assim Até no bully tem missão assim, velho Como é só uma, eu não vejo problema não Me divertir Rolaram balas I am very happy É, tem umas divertidas Essa aqui não foi tão ruim não A do bully é divertida Assim, eu só não entendi A do bully, mano, quando a gente for jogar Fica tocando uma musiquinha e os moleque fica caindo de bike, velho É divertido Faz a música aí, faz a música aí Faz a música aí Faz a música aí É... Péu 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 Gostosa andando na câmera Enquanto o carteiro faz a música do bully Péu 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 Caralho, olha a sua cintura Péu Péu Porra, que cinturão, vagabão Péu 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 Porra, mano, eu ia falar pra tu chamar ela, mano, pro rolo Jogando foda se passa mais um... Pra passar o rolo nela Péu 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 Cara, é você, mano Ele não gosta de chegar perto de você Ele fica sem jeito quando você chega perto Sarei o fã do Dance Eggs Ih, quer vir pra porrada Quer vir pra porrada? Tu quer vir pra porrada? Nossa Tu me respeita, caralho Tu me respeita Tu me respeita, fã do Dance Eggs Morreu Vai deixar a mulher lá Salvei ela do sofrimento Ó, agora eu fico aqui, ela se assusta e corre pro outro lado Ah, mano Não é possível, cara O que é isso? Ela girou ali Nossa, agora vai ficar presa nessa piscina Ela nunca mais vai sair da piscina E aí, pagodei, Alice Vambora É o pagode da ofensa Caralho, esse pagode da ofensa não era do Comédia de MTV? Não lembro onde é que é o pagode Não, era do Pânico Pânico, pode crer Isso Dia lindo pra viver Dia lindo pra te ver Ué Cadê as missões? Pedando pela praça O que é que a gente vê? Nem fudendo que eu sou obrigado a fazer a missão do barco De barco challenge Cadê, cara? Não, não é possível Rapaziada, meu pinto acabou de broxar tanto que adentrou meu rabo Será? Tu não tinha zerado esse jogo já? Não, porra Fiquei falando o episódio inteiro Do outro dia aqui, não Ah, achei que você tinha Ele nunca zerou, Vice City Ele nunca zerou nenhum na real dos antigos, eu acho É, eu nunca zerei nenhum GTA, só o GTA V Eu também nunca zerei, não Eu também não O que é que tu tá falando, cara? Ah, noobs Eu acho que eu falei noobs no plural Cara, mas noobs tem 10 pessoas, tá ligado? Eu achei que você tava se referindo a eu Por isso que eu falei noobs No meu pau É isso aí, valeu, rapaziada Ih, tá lá a missão Ih, Lance, vai me passar uma missão bem gostosa, né? Que eu não vou ter que dirigir barcos, né? Middle of something, nada Eu tava indo lá fazer Que isso, porra? Que isso? Que isso? Cara, os NPCs desse jogo é muito foda, velho Que isso, mano? Eles são com a roupa que tu tava, mano É, eles são da gangue É Que porra de gangue é essa? A polícia ainda atrás dos caras Ih, já era Fechou o pau, fechou o pau Caralho, o policial corre Nossa, nossa, nossa Corri diante do policial Ué Nossa, nossa, nossa Ele tá indo no armado, mano Ele não é burro Ó, ó, ó Será que eu ajudo o policial? Nossa, vai pegar a estrela Ajuda, ajuda Só para na frente do cara Só para na frente do cara Olha, olha, olha Que isso tem dois policiais Nossa, agora é dois policial Olha, que porra É, caralho Como é que esse cara não cansa, velho? Esse cara da arma É, mano A treta é épica O cara corre muito, velho Eu tô tentando confundir o cara da arma Passando na frente dele assim, ó Dar uma atrasada nele Para ver se a polícia consegue pegar ele Mano, ele não para, mano Caralho, mano O cara é bom Ah, não Ele ainda te empurra, velho Ah, não, vai se foder Ah, porradão nele Porradão Caralho, mano Não dá Não, calma, calma, calma Vamos prever o movimento dele Nem foder no cara O cara é muito foda, mano O cara foi atropelado aqui Atropelaram o cara, mano Ai, mano Não, não, não Ah, como assim O cara foi preso Perdeu todas as armas, mano Eu não tinha, não tinha, não tinha Você tinha uma metranca Eu tinha 30 tiros Não, não, ele já Ah, tá Nossa, pega essa moto Ah, o cara parou para ver o Homem Verde Ah, deixa eu me divertir, né Já falou que queria que eu Que eu analisasse mais o universo, né, cara E aquele banner ali, mano Tomei na calma, então Cadê o banner? Atrás de você Eu tenho que sair das coisas, eu acho Oh, Vapor Logstar grandona Eu achei que era isso O cara ainda solta um Vaporwave Cara, deixa eu analisar o que tem aqui dentro Tinha um ali atrás meio Tem essa loja chamada Screw This Que é Vassi Ferrar Na verdade é Foda-se Ah, nem fodei Cara, isso não tem nenhum outro GTA É Motosserra Mega Chainsaw Motosserra I'll let you know I got a Chainsaw What? Chainsaw What? Mano, é o Jack Matador Do Leo Stronda, velho Caralho Olha isso Caralho Nossa, agora acabou Agora é a gameplay Nossa Anda com ela ligada Tem como fazer isso? Tem Aí, ó Mano Mano Consegui dois níveis de polícia por causa dessa palhaçada que o Jean me mandou fazer Vamos dar um olé na polícia Oh, BIM Joga muito Olha, olha, olha Caralho, olha Que isso, cara, dirige Pô, eu lembro de quando eu era pequeno, eu vou fazer isso aqui assim, ó É Ai Caralho Parece muito o que eu faria quando eu era pequeno Ah, mano, meu irmão entrou no chão Saiu, tudo bem, você é foda Agora vai embora, vaca, fuja Aqui, 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 ó Você não merece ser presa, vaca do mal É que, tipo, eu passava entre as árvores, assim E aí os carros da polícia batiam, mano Nessa rua aqui é muito foda A polícia vai perseguindo, assim, por trás Aí olha as costas do Tommy, tá lá PUM A vaca atrás, assim, olhando A polícia tem medo de ficar atrás dele, mano Ó, não tem ninguém atrás dele Mano Cadê o mapa ali, ó Não tem nada Mas isso daí é porque eu sou Ah, pelo amor de Deus Isso daí é porque eu sou É o bom mesmo Quê? Mano O passinho do Tommy V7, velho Isso não aconteceu O passinho do V7 Olha o mapa, olha o mapa Cara, por que a gente não consegue ficar uma série sem quebrar o jogo? Eu não salvei Eu não salvei Mano 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?